Música Velo e do novo Amor como todo Então bom Natal Ano novo também Que seja feliz Sou velho seu rei Então é Natal Tem medo e cruzão Tem medo e cruzão Tem medo e cruzão Tem medo e cruzão Só coração Então bom Natal O branco e o branco Amarelo e vermelho Pra paz a vida Então bom Natal Ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem